Em greve há 31 dias, funcionários do município de Porto Alegre realizaram um ato em frente ao prédio onde mora o prefeito Nelson Marquesa Júnior, na manhã desta quinta-feira. Com faixas e gritos de ordem, eles criticaram a administração municipal e pediram abertura da mesa de negociações. Segundo o sindicato que representa a categoria, foi apresentada uma lista de reivindicações em maio, mas ainda não houve resposta. Precisamos sentar para conversar sobre as reivindicações, que não são restritas à questão do reajuste salarial ou questões financeiras, mas tem questões relativas ao assédio moral, à segurança do trabalhador em seus postos de trabalho, à reposição dos quadros, tem mais de 600 professores faltando, mais de 200 técnicos de farmágio faltando no pronto-socorro. Por volta das 10 horas, os manifestantes iniciaram caminhada em direção à Secretaria de Obras e Viação. Em nota, a prefeitura afirmou que só vai retomar o diálogo com o sindicato após o fim da greve. E não há recursos para reajustes salariais, já que a própria folha não está sendo quitada em dia. Termina amanhã a campanha de vacinação contra a poliomielite e o sarampo. O Rio Grande do Sul ainda não atingiu a meta. Em relação ao sarampo, o Estado registra 74% de cobertura entre crianças de um ano a menores de cinco, bastante abaixo do esperado, que era de 95%. São mais sete casos confirmados no Estado, então agora atualmente estamos com 23 casos de sarampo e esses sete novos são em Porto Alegre. E mesmo assim, Porto Alegre está mantendo uma cobertura de 50% nesta campanha. Todo indivíduo de um ano até 29 anos teria que ter duas doses da triplice viral na carteira e de 30 a 49, uma dose da vacina. Então é importante sim a população, mesmo que não esteja no público da campanha, que revise a sua situação vacinal e procure uma unidade de saúde. No próximo sábado, haverá o dia D de vacinação em todos os estados que não conseguiram atingir a meta de 95% de cobertura.